E agora o sol já tá indo pra lá e a Kombi tá aqui, vamos girar a Kombi, deixar a Kombi de frente pra cá e subir a placa. Ó, já tá mijando aqui do lado, cabrão. Ó, rapaz, não é pra mijar aqui não. O que foi, Pantera? Um amigo novo? Ó, Pantera, eu fui no barco dela, foi com o frito, tava tudo bem, Pantera? Tá tudo certo aí, ó. Alguém falar alguma coisa? Pantera, essa é a dona. Dá um passeiozinho aqui. Pantos, olha quem tá aqui. É o teu barco, ó. Ó, o barco da Pantera. Vamo, Pantera, vem aqui. Vem, pula. Ó, tal. Bora, Michel, quer ver se tu tem mais essa agilidade? Ó, Michel. Ó, o barco da Pantera aqui. Ó, Pantera, tinhas aqui um barco e não falavas nada? Estamos o dia inteiro andando na Kombi, ó. O barco da Pantera aqui, pô. Ela tá com o que ele está tudo certo. Ela tá vendo se o barco tá tudo certo, se alguém mexer no barco. Ó, como choveu muito, ó, o tanto de água que tem aí dentro. Né, Pantera? Ó, aí tem outro. Será que esse barco é o do... Lúcio. Lúcio, né? Acho que esse aqui é o do Lúcio, que o senhor que a gente conversou ontem. O barco dele. Ô, Pantera, fui no barco dela. Foi com o frio, estava tudo bem, Pantera? Tá tudo certo aí, ó. Alguém falar alguma coisa? Pantera. Essa é a dona. Ela tá com o lenço condizendo e tudo, pô. Pantera cor-de-rosa. Pantera. Ano. Pantera. Pantera. Pão. Pantera. Esse aqui é bem de frente do que eu estou acostumado a ver lá em Portugal. Praticamente esses barcos aqui, na época do meu avô, era tudo feito de madeira e esse aqui é bem de frente mesmo. Parece que é tudo de ferro, olha isso. Eu nunca tinha visto isso aqui. Tudo de ferro. Olha essa parte aqui dentro. Também engraçado, acho que deve ser para eles carregarem o peixe, alguma coisa que eles apanham, um compartimento. Olha aqui dentro. Olha a grossura da linha, Michel. Olha o tamanho do anzol. Aqui é peixe grande, olha aqui. Caraca, olha o tamanho do anzol. Olha como é que é por dentro. Tudo em madeira também, os galões. Olha o motor. Esse aqui nunca tinha visto. Olha como é que é o motor dele. O motor é bem diferente, olha isso. Caraca, parece um motor tirar água. Olha isso. Ah, ele tem um diferencial que deve rodar aqui. E deve ter uma hélice aqui atrás. Vamos ver aqui. Olha aqui o leme. É isso mesmo. Olha isso aqui atrás. Olha só que interessante. Esse aqui é o voante, né? Para dar direção, o leme. Muito bonito, hein? Olha só que legal. 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 Eles estão ali perto. Vamos ver. A combi. Ainda mais com a placa solar levantada. Então, deixa eu ver se eles não... ...alarmão. no fundo. Mas já fora, fica com ele, não é? Estamos aqui na Orla Fluvial de Porto Camargo e pelo que a gente viu ali, o nome é essa Praia do Meião, essa praia aqui ó, lugar espetacular né, pertinho aqui do Mato Grosso do Sul, bem só atravessar a ponta, é ao lado, vale muito a pena com isso. E uma coisa também tem lá na frente, nós não imaginamos o que que pode ser né, mas pode ser uma prainha lá né, então, tem uns barcos aqui né, a gente não tem a certeza, se esses barcos vão lá pra aquela praia, não sei. E essa ponta aí, essa coisa aí que tá aí, ó, escais nem barca. Não, escais deve ser pra um barco grande né, dá impressão né, pra cargas e de cargas, tá aí atrás. Tá escrito ali sócio, subindo pela escada, então a gente imagina que você vai ter um barco grande isso aí. Vamos apreciar aqui a natureza, olha que lugar lindo, olha esse sol. Não sei se dá pra ver umas as corujinhas lá, duas corujas, deve ter a casa por ali. E a Michelle é engraçada, quando toca a subir ela não quer fazer força nas perninhas dela, e o que que ela faz? Vai 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 vai, manda a pantera fazer força pra subir, por isso que eu falo que ela é lentejana, mas é uma lentejana inteligente. Olha as corujinhas. Olha as corujinhas. Ah, elas tem a casinha ali ó, ó, curiosas. Eu acho engraçado, e a cabeça delas girar, ó, estão curiosas. E aí ó, 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 já levantaram o voo. Vamos cá, não podem atacar a gente. Olha só o que descobrimos agora aqui em cima. Um quiosco, é tipo uns quioscos, nem que tem umas cabanas, ó. Churrasqueira, pia, aqui tem caixa d'água em cima, banheiro aqui. Será que é verdade isso aqui? Ó, deixa eu ver aqui, ó, tá tudo aberto. Olha isso, isso aqui é público. Uau, olha isso. Os banheiros pra tomar banho. Tem chuveiro e tudo aqui, ó, ou não? Tem, não tem, tá sem água, deixa eu ver, tá sem água aqui. Só desrosquearam, ó. Ah, tem água, tem tudo. Só não tem lâmpada, que devem ter roubado as lâmpadas, ó. Mas tá funcionando tudo. Olha só que topa. De certo, isso aqui já devem ter roubado, hein? Porque, ó, só tá lá o chuveiro, falta ali o cano, as portas estão quebradas aqui, né? Aqui também nenhuma tem lâmpada. Vamos ver aqui. Ó, ah, aqui tem chuveiro. Também não tem lâmpada, vamos, ó. Ó, tem água. Ó, olha que topa, vou mudar pra aqui. Vamos ver se tem energia, se tiver energia aqui, tá topo, mais. Olha, deve ser energia. Tá tudo ligado? Tá, o céu. Hã? Então, tem tomada lá. Ah, tem aqui a chave da Kombi. Ó, por isso que eu gosto desse meu chaveirinho, hein? Ó. Vamos ver se tem energia. Senti ideia. Tem energia, Michel. Caraca, que topa aqui, hein? Ó, tem churrasqueiras, tem coisas pra lavar a pia, pra lavar a louça. Olha esse visual aqui. Deixa eu ver o outro banheiro aqui. Isso é banheiro das mulheres. Deixa eu ver se tá melhor que o dos homens. Foi o menino. Ó, a mesma coisa. Aqui também tem... Vamos ver os banhinhos aqui se tem pra tomar banho. Deixa eu ver se tem a... Ó, aqui tem o cano, mas não tem o chuveiro. Deixa eu ver se tem água. Ó, também tem água. Caraca, olha que nem... Por isso que é bom ficar andando. Quem fica parados ali na Kombi, não descobre esses lugares. Ó, aqui de certo devem ter roubado também o forro, ó. Tá sem forro. Só tem forro em alguns cantos, ó. Só tem forro ali. Como fica aqui aberto, né? Lâmpada. Não tem uma lâmpada tampouco. Que top, hein? Olha a vista aqui de cima. E nós estávamos lá embaixo, ó, na Kombi lá. Deixa eu ver se dá pra ver lá. Ó, a Kombi lá parada lá embaixo. E a vista daqui de cima é brutal. Olha essa vista aqui. Nossa senhora. Que top, hein, Michão? Água também ali. Ó, um cachorro lá na frente, indo pra Pantera. Que estrutura boa, hein, Michão? Do nada descobrimos isso aqui. Era bom se dá pra entrar com a Kombi aqui em algum lugar. Hein? Ou será só de ficar aqui, Michão? Acho que é um lugar que é só de ficar. Não é pra... Não tem estacionamento. Pra ir pra Kombi entrar. Ah, a Kombi pode entrar ali por aquele lado, ó. Se a Kombi pudesse entrar lá, vamos ver. Bora, vamos aqui pra baixo. Lá por aquele canto, ó. Tá aberto, vamos lá. Vamos lá ver. Olha aqui essas palhotas também. Certo, snap. Caldo, deve estar tudo cheio. Ó, que bonito aqui de cima. Pista pro rio. Muito bom. E a prainha que nós estamos ali embaixo, ó. Bem ali embaixo. Vamos ver se tem água aqui essa pia. Se tiver água, é top demais. Olha isso. Caraca, olha isso, Michão. Olha a vista aqui, que bonito. Nossa, dormir aqui. Vamos ver aqui o pôr do sol aqui com a Kombi. Nossa, que top. Não tem placa nenhuma. Não tem placa nenhuma. Só tem algum acesso aqui embaixo, não. Vamos ver aqui. Vamos encontrar alguém pra conversar. Aparentemente aqui é a entrada, hein, Michão. Dá pra vir por lá. Tem um lugar aqui pra entrar. Aparentemente aqui é a entrada. Se desse pra ficar aqui, ia ser bom demais. Dá pra parar a Kombi ali ou aqui embaixo. Vamos ver. Vamos conversar com alguém. Ontem nós andamos lá pra outro lado. Agora estamos andando aqui pra outro lugar aqui desse porto aqui. E o que é engraçado é que eu estava com o Michel. As casas aqui, tudo também vazio, ó. Tudo vazio, sem ninguém. Isso vai lembrar também lá o Algarve, Portugal, onde nós moramos. Que é tudo casas de praia. Então, nessa época que não tem tanto movimentação, fica tudo abandonado, tudo vazio. Ó, tudo sem ninguém. Aqui. Tem ninguém aqui, ó. Ninguém, ninguém. Bem tranquilo. Olha essa vista daqui. Bom demais. Michel, vamos já dormir aqui. Hein? Bem melhor. Tem água, tem energia, tem tudo. Vamos lá ou vamos ali? Vamos fazer uma... Vamos aqui. Vê se ainda encontra aqui alguém. Vamos por aqui, vê se tem que encontrar aqui alguém. Aqui pendurado numa árvore também. Bem aqui do lado da estrada. Ponto de energia. Depois de um lindo pão do sol... Lava roupa todo dia. Lavando uma roupinha, ó, no tanque. Do tanque versus pia. Ai, ué. E como o nosso... Não sei, está no sabão ainda, agora eu não vou te chamar. Como a nossa pia está com... Como é que chama aquele produto que a gente falou? O Fernando mete? Resina. Resina. Está resinada essa pia aqui. Então, dá até pra meter... Nossa, bancada, né? Vamos falar assim. Bancada, pia, tudo. Tanque. A bancada da cozinha. É, a bancada da cozinha. A Michelle esprema a roupa ali, ó. E dá pra meter até aqui, que não... A madeira não acontece nada. Tem aqui um cabelo. Agora vamos experimentar aqui a primeira água ou a segunda de sabão? É isso aí. Primeira? É puro sabão. Está vendo a cor? Nossa senhora. Agora vamos enxaguar ela. Agora vamos meter mais uma água e passar um amaciente, porque à noite temos que estender aqui para amanhã estar a... Amanhã seca. É, se não secar hoje durante a noite, pelo menos amanhã já está tudo pronto. Não consigo fazer assim. Se tivesse calor, mas não está, né? Está frio. Não, mas com o vento amanhã seca. Hoje também fez bastante vento. Então vamos experimentar essa roupa. É lindo o que fez hoje e a esperança é que amanhã seja igual, né? Fez um dia espetacular. É isso. E tem alguém já querendo dormir. Hum. Acho que hoje foi o pôr do sol mais lindo que a gente viu. Eu não lembro assim. O céu estava perfeito, né? Muito bonito, né? O céu. As cores. O dia inteiro. Mas o final do dia foi um espetáculo. Estamos aqui em Porto Camargo, né? Eu estava conversando com o Ivo, a gente estava conversando, né? Falando que nosso maior objetivo é mostrar o Mato Grosso do Sul. Mostrar que Mato Grosso do Sul tem muita coisa para ser visitada, para ser conhecida, né? Porém, na fronteira com o nosso lindo estado do Mato Grosso do Sul, também tem muita coisa legal e que vale a pena. Que às vezes a gente fica, a pessoa fica, ah, mora em Campo Grande, ah, o que eu vou fazer aqui? Só tem praia, mil quilômetros. Então, tem opções também, ah, 200 quilômetros a 300 quilômetros, muitas opções. E essa aqui é uma delas, aqui, bem pertinho do Mato Grosso do Sul. Atravessa a ponte? Atravessa a ponte já está aqui, no município de Icaraíma. Esse aqui é o distrito, né? É um distrito de Icaraíma, que se chama Porto Camargo. Ele falou que é tipo, aquele senhor que estava ali, falou que é tipo um bairro aqui. É, é um distrito, né? Do município de Icaraíma. Então, vale a pena, que é maravilhoso demais isso aqui. Isso aqui está numa época agora que não tem muito movimento, né? Mas tem passeio de barco, vai ali para o outro lado. É muito lindo. Vale a pena conhecer. Última água. Olha o que é que nós estamos fazendo. Estamos vindo aqui do lado da Kombi, ó. Tem aqui um ponto, né? E agora eu estou enchendo aqui. Com a vasilha da Pantera flexível, ó. Essa torneira não está muito boa, muito prática, mas... Ó. Pronto, pronto. A vasilha é praticamente cheia. Essa já é a terceira. Que é para a Michal ter agora a roupa de molho. Não, para enxaguar, né, Luiz? Vai enxaguar ainda? Estamos pegando essa aqui porque a nossa bacia quebrou, né? A nossa bacia, ela partiu. Mas a Michal está dando ali outra. Essa agora foi para enxaguar. Depois é amaciante. Deu agora, né? Três coisinhas essas aqui. Agora vou enxaguar e depois é amaciante. Então tá. Ui! Olha como é que está. Temos frio. Eu estou assim, ó, porque eu não saí de dentro da Kombi. O Ivo saiu para dar uma voltinha com a Pantera, voltou congelado, né? Orelha gelada. Porque a gente foi lá em cima pegar a internet, né? Wi-Fi, né? Wi-Fi. Subiu os vídeos. Sempre subiu os vídeos e agora quando chegou aqui, né? Fui fechar a Kombi toda e passear com a Pantera. Tá um frio, eu tinha a orelha... Deve estar uns 12 graus, 13. Deve estar por aí. Uma sensação de uns 12 graus por aí. Aí, o que eu fiz? Falei, ah... Esquentar, né? Quentão. Café? Não, quentão. De vinho. Esse bichinho tá aquecendo meu peito. Vinho, cachaça, um pouquinho só de cachaça, um pouquinho de água, canela, cravo e um pouco de açúcar mascavo. Ficou bom, hein? Hum, eu já tô com calor. Vixe, já tá rindo já muito. Vixe, já tá rindo muito. Ó, o jantar é... Olha lá, que coisa linda. Que que tem aí? Jantar é, ó... Arroz carreteiro de ontem. Não, é de Sobro D'Ontê. Sobro D'Ontê. Francesa, né? Comida francesa. E abobrinha de agora. Acabei de fazer, ó, que delícia. E assim a gente vai. Não pode desperdiçar nada. Nada. Só pra comida a gente come até acabar. Não estragou, ó, é de ontem. Ih, olha onde é que eu fiz o quentão. A nossa cafeteira é assim, né? Como eu não tenho outro lugar pra fazer, eu sempre quando vou fazer chá ou essas coisas, fiz o quentão aqui, ó. Peguei a parte de baixo, ó. Olha lá a canela e o... Dá pra ver? A canela e o cravo. Menta aqui perto aqui da luz, aqui, ó. Ó, a canela e o cravo ali dentro. Uhum, agora dá pra ver. Ih, sim, fiz aqui. Ótimo. Uma delícia, né? A roupa tá de... Como hoje tá muito frio, nem mexemos, né? Vamos deixar na maciante. Tá na maciante, de cheirosinha. Amanhã a gente estende, já seca no sol, aí, né? Então tá, vamos tomar isso aqui. Então agora, pra aquecer o peito e comer. Tá puxando a manta pra aí, tá me destapando. Não. A bicha tá com mais frio que um rato. É claro. Eu gelei agora. Não dá pra ver, gente. Mas eu tô com casaco, calças... Coitadinho, saca quando você tá com frio. Vou meter esse casaco por cima dela. É frio, né? Precisa meter o casaco em cima dela? É a primeira vez que eu tô vendo isso aqui, ó. Esse ferro que tá aqui, tá molhado, ó. A água, tá sem d'água, Deus. Tá muito frio lá fora. As cortinas, parece que não faz uma barreira. Tá frio de temperatura, né? Lá fora pra aqui dentro. Porque aqui dentro tá quente. Aqui dentro tá quente. Com comparação com lá fora, lá fora tá um gelo. Três ser humaninhos aqui respirando. O computador ligado. O computador tava ligado. O computador tá tirando muito. Tava renderizando os vídeos, então... Sempre aqui esse aqui. A gente também fez a comida. Então ajudou, né? O teto, nada. Né, Michel? O teto, impressionante. Porque assim, como também tem a placa, tem as cadeiras em cima. Então, aqui nas laterais, é normal que deixa um pouco mais frio aqui, ó. Essa parte aqui do ferro tá fria. Mas o teto, não. Então, não tem assim muito frio. Michel tá só com a t-shirt, né? Com a blusa. Então... É, do meu lado é mais quente, porque tem madeira aqui, ó. É, esse lado aqui da Michel não é mais quente. Do meu não é tão quente. É mais frio. Você tem janela e ferro, né? Então, vamos dormir, então. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Quase três da manhã. Vamos descansar. Só são dez pra terminar. Dois, três. Ó, a Pantera gosta, hein? Quatro, olha a carinha dela. E já terminou o dele, né? Agora tá comendo o meu. Não, esse era meu. Ah, tá. É verdade. Ah, não, não. Para, Pantera. Olha a pancinha. Não, tá ficando com um pochete. Não, tá ficando com um pouco. Obrigado.